Sacando ela, Karolana. Tem muitos fãs, né? Muitas fãs espalhadas e espalhados pelo mundo. Ó, Karol. Sacou. Bom o saque. Brick in. Sabrina, pra tirar do duplo. Lá vem a cobertura da Claudinha. Karol, nessa inversão. Que isso, Karol! Karol desce a mão. Outra vez na Karol. A bola não cai. Michele na parede! Tá aí a melhor versão da Karol que a gente conhece. É isso aí. Oi, galera. Eu sou a Karol. Jogo vôlei aqui no Praia. E queria saber se você já conhece as escolas de esportes do Praia Clube. Tem aulas de vôlei, vôlei de praia, beach tênis, handball, natação e muito mais. São mais de 15 modalidades, os melhores professores e aquela mega estrutura que só o Praia Clube tem. E se você quer se tornar um atleta profissional como eu, essa é a sua oportunidade. Saiba mais na legenda e faça sua matrícula.